Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para a gente mostrar mais algumas técnicas de aperfeiçoamento para você melhorar a sua letra. Então a gente vai seguir aquelas mesmas dicas que a gente já passou, onde a gente sobe a caneta com pouca intensidade e baixa com mais intensidade e você percebe que a sua letra ganha traços diferentes. Vamos fazer com a letra M. Isso daqui deixa a sua letra em um tamanho padrão. Isso faz muita diferença. Quando você deixa as suas letras com o mesmo tamanho, a mesma altura, dependendo da letra, elas vão ganhar mais qualidade. Isso faz a sua letra ficar com características bonitas. Você pode prestar atenção que esse movimento, subir com pouca intensidade e baixar com mais intensidade, ele vai deixar a sua letra com qualidade. E se você praticar, aos poucos, isso vai se transformando em uma técnica que você faz naturalmente. É a letra U. É a letra U. É a letra R. Pode perceber que ela sobe com pouca intensidade e ela desce com mais intensidade. Isso deixa ela com características interessantes. Letra P. O processo é o mesmo. A gente deixa bem claro que a sua letra não vai ficar idêntica à minha, até porque letra é característica própria de cada ser humano. Então, jamais a sua letra vai ser igual a de alguém, por mais que você tente copiá-la. Mas, é claro que essas técnicas ajudam você a melhorar a sua letra. Então, as características, os traços da sua letra vai ficar melhor. Entendeu? Então, você nunca deve... Como é que se diz? Querer que a sua letra seja perfeita igual a do outro. Você tem que aperfeiçoá-la para que ela ganhe características próprias e que fique bonita. Tá bom? Então, o que a gente sempre fala são dicas, são técnicas que você consegue realmente melhorar. A letra S. A letra S, ela deixa a palavra bem bonita se você souber fazer o S da forma correta. Ele sobe bem superficial e desce com mais intensidade. Então, se você praticar isso, sempre que você tiver em horas vagas, tiver o seu caderno, sua caneta, você vai ver que vai realmente fazer alguma diferença sim. Letra... Vou colocar aqui a letra Z. Tá vendo? Você baixa ela. Vou colocar aqui duas letras maiúsculas. O A, que a gente já costuma ensinar muito para vocês. Tá vendo? Então, ele deixa a sua letra melhor. Outra letra também que eu costumo fazer muito, a letra M. Ó. Sobe e desce. Entendeu? Então, a sua letra vai ficar melhor sim. Vamos fazer aqui mais algumas maiúsculas para você ver. Letra P. Entendeu? Letra F. Tá vendo? Se você fizer essa diferença, você vai perceber que vai melhorar sim. C e o nome de caligrafia. Se você fizer várias vezes, você vai acabar ganhando essas características que serão para você normal. Tá bom? Então, pessoal, era isso. Era para você... Para reforçar para vocês as técnicas de melhoramento. Isso sim faz diferença. Tem gente perguntando, será que realmente melhora? Melhora sim. É só você se dedicar, ter vontade e, é claro, praticar. Tá bom? Valeu. Muito obrigado. Não esqueça de dar um like para a gente. Se inscrever se ainda não for inscrito. E vai compartilhando aí e ajuda a galera. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo.